Ao traçar esta carta, minha alma de joelho, me implora, meu amor, uma palavra Tua. Se disseres, dizeis os teus lábios vermelhos e me digas o sim que o Teu riso insinua. Uma palavra apenas, eu quero ouvir dos lindos lados Teu. Uma palavra apenas, eu te peço pelo amor de Deus. Uma palavra apenas, eu te peço pelo amor de Deus. Uma palavra apenas, eu te peço pelo amor de Deus. Uma palavra apenas, eu te peço pelo amor de Deus. Uma palavra apenas, eu te peço pelo amor de Deus. Uma palavra apenas, eu te peço pelo amor de Deus. Uma palavra apenas, eu te peço pelo amor de Deus. Uma palavra apenas, eu te peço pelo amor de Deus. Obrigado.